Pessoal, bom dia! Mais um vídeo para os seguidores do canal, quem tiver o sonho de acompanhar a gente, um pouco da experiência de rodar na Transamazônica, acabamos de sair do quilômetro 180, é um local aí a 180 quilômetros de Itaiatuba, é o único ponto aí de parada com apoiozinho, né? Dormir, hotel, cem reais aí a diária, né? Sem o ar, né? Ventilador, é o único ponto de apoio aí, que quem for fazer aí a travessia, e agora nós saímos de lá e estamos aqui literalmente no meio da floresta Amazônica, numa Jacareacanga. Nós vamos dar uma passada em Jacareacanga, só para conhecer, só uma passagem aí bem breve, para não perder aí a oportunidade, né? Tem que conhecer mais uma cidade aí, vamos passar lá, Jacareacanga fica mais ou menos a 220 quilômetros, e esse KM 180 aí, KM 180 é o KM mesmo, é quilômetro 180 da rodovia, é o único ponto aí, como eu disse, de apoio. E viagem tranquila, BR relativamente aí, sem muitos buracos, né? Uma época tá seca aí, muita, como eles dizem por aqui, né? Tem que ir usando o termo, muita quarta, e... Os traje tranquila, vamos mesmo, manter aí entre 60 e 70, carro alto, carro pequeno já é um pouco mais difícil aí, mas dá bavinho também, nessa época do ano aí, não vejo nada demais não, entendeu? Já é um pouco mais demorado, né? O fato do carro bater mais, né? É isso aí, estamos passando agora aí, literalmente, no meio da floresta amazônica, estado do Pará. Que vista maravilhosa, que sensação, tá pilotando aqui nesse, é uma novia, né? Emblemática, quem gosta aí, vai saber da emoção aí, que eu tô sentindo. Então eu falo, vamos cruzar aí, vamos cruzar a fronteira, né? Quem tiver o sonho de vir, vamos vir porque é legal demais, vale a pena aí, cada... Cada momento, cada... Vamos dizer assim, cada real investido, né? Diesel pra cá, não tá muito caro também, não é coisa de outro mundo, não, é... Coloquei o carro Itaituba, Colocamos lá, sete e dez... Seis e noventa e nove, eu vi, seis e noventa e nove... Mas eu acabei colocando sete e dez, né? Que eu fiquei com medo, então... Diesel aqui tá até mais barato que na minha cidade, Minas Gerais, Belo Horizonte. Nada mais caro do que aqui, só pra ter uma ideia. E... Estamos aqui com o Jorge, o Copiloto, e minha esposa, a Andréa. Vai seguindo a gente aí no canal aí. Se a gente chegar em Jacareacanga lá, nós vamos estar filmando... A cidade também. Um pouco da cidade, nós vamos ser muito breves lá também, que nós estamos querendo chegar, ainda hoje é por rico. E... A gente vai filmando aí pra vocês aí, mostrando um pouco... Dessa aventura aí, de rodar... A tão sonhada e desejada, trans-amazônica. A rodovia fantasma.